Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 43 processos na tarde de quarta-feira, 1º de setembro. Foram julgados processos das pautas 125 e 129. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcerno Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jango, Flávio Luna, Maurício Azevedo e Danite Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista, e contou ainda com as informações pelo Twitter. Siga as redes sociais e acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviços dos conselheiros Daniel Goulart.